Estamos de volta, mas aí para a sua região, o encontro desta sexta-feira está terminando. A partir de agora, você fica com as notícias locais. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana e a gente se encontra de novo na segunda-feira, logo depois do Mais Você. Beijo grande, tchau! Jornal da EFTV, primeira edição. Ofrecimento Supermercados Pague Menos. Já pensou em se tornar milionário? Cadastre-se e participe. Unimed Campinas. Descontos especiais. Acesse o site e saiba mais. Muito bom dia para você. Agora, 11h49. Essa cena vai se repetir de novo nesse domingo, hein? Vestibular da Unicamp chegando. É no Domingão. Aliás, a primeira fase vai ser feita toda num único dia e tem mais novidades também. Olha só quem encontra para a gente. Vai aparecer aí na tela, ó. Heitor Moreira, com todas as informações ao vivo, abrindo o EPTV1 desta sexta-feira. Bom dia para você, Heitor, e bom trabalho. Oi, Edu. Obrigado. Bom trabalho para a gente, bom dia para todo mundo. A gente fala ao vivo aqui em frente à reitoria da Unicamp. E nesse ano, o tempo de prova da primeira fase passou de 4 para 5 horas, né?